Música Fala meus queridos, apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos, os novos inscritos Eu só tenho que agradecer a vocês pelos comentários, pelos likes Galera, os vídeos estão bombando, tá cada vez entrando mais pessoas novas E eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pela mensagem Galera, isso incentiva muito eu estar cada vez mais empolgado e trazendo coisas legais pra vocês É uma troca, eu passo entretenimento legal pra vocês e vocês retribuem com likes e comentários E aquilo lá, vira uma bola de neve A gente vai trocando experiências, novas coisas, sei lá, algo diferente Nós podemos estar postando, né? Não sei A gente vai se empolgando e vai tendo novas criatividades Ó, gostou desse daí E vocês com mais conteúdo bacana para assistir Meus queridos, o vídeo hoje tá muito legal É só de fusca de escalas diferentes Espero que vocês curtam Eu só tenho a agradecer a todos vocês Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz Espero que vocês tenham uma ótima diversão aí Uma excelente semana E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau